Bem pessoal, uma preocupação global com a poliomielite, isso é uma coisa assustadora, uma doença que tem vacina, a vacina super eficaz e o Brasil foi líder, né? O famoso Zé Gotinha e outras campanhas para polio, né? Todo mundo conhece alguém ou um parente que teve polio ali na década de 50, 60, foi o caos mesmo, muita gente tendo polio, então eu tenho tio, minha esposa tem tia, então assim, era algo muito grave, né? Depois começou a vacinação e o Brasil foi líder mundial, quase 100% da população pediátrica vacinada, 90 e poucos por cento, uma coisa muito, muito exemplo pelo mundo, né? Caiu, caiu a vacinação, aonde? Pandemia. Começou a se falar mal de vacina, e um falava isso, e outro falava aquilo, as pessoas com medo de saírem de suas casas para ir no posto, e o Brasil tem um dos piores índices na sua história, olha, 60 e poucos por cento só das crianças estão vacinadas em dia com a poliomielite. Juntando isso, mas não teve caso de polio aqui no Brasil, né? Mas juntando isso ao cenário, Estados Unidos com caso de polio, imagina que assustador, né? Décadas que não se via, né? Israel com caso de polio, e outros locais do mundo que aí vira e mexe e tinha sim, não era uma poliomielite, uma coisa que acabou no mundo todo, mas locais teria. Então o que está se fazendo no Brasil? É muito, muito relevante. Se você for imaginar, que a cada 10 crianças que você conhece, 3 não estão vacinadas para polio. Então é muita gente, muita, muita criança. E a polio, a gente sabe o grau de sequela que ela dá. No caso da gente da neuro, hoje a gente vê muito pouco, mas é criança, mas a gente vê muito adulto que teve sequela. Ah, na infância eu tive. Você vai colher na história, vê o paciente na ciência, quando lombar, não, é que eu tive polio na infância, e aí tive uma sequela. Então é muito comum da gente encontrar isso no consultório. Então o que é que você vai fazer? Vê o calendário do seu neto, né? Aqui no meu canal, falei, a maioria da população é mais de 50, 60 anos, então acho que muitos têm neto, né? Conversa com o filho, vacinou, levou para a vacina e tal. Lembrando, a polio tem um esquema meio diferente, né? Então vai ter a injeçãozinha, depois vai ter a gotinha. Então assim, conversa com o filho, nora, genro, né? Orienta, explica que isso é importante, explica que vocês viram, eles não viram. Eles não viram poliomielite, né? Então nem sabe o que é. Então às vezes cria um mundo na cabeça, ah, isso não existe não. Vocês viram. Vocês que seguem meu canal, com mais de 50, 60 anos, conhecem alguém, tem um amigo, tem um parente, tem um irmão. Deixa até no comentário quem tiver aí para alertar essas pessoas maiores, né? Como a polio foi grave aqui no Brasil, e graças a Deus a gente acabou, mas a gente não pode deixar isso voltar. E 70% só das crianças vacinadas é muito pouco, tá bom? Vamos voltar. O MS alertou esse problema no Brasil, o próprio ministério alertou esse problema e depende de o quê? Informação, conscientização. A gente não vai pegar ninguém à força, não vai informar, e as pessoas estão desinformadas, espalham fake news sobre vacina, e às vezes a pessoa cria um mundo que não é na vacina. Fica, ah, vou vacinar meu filho, ah, ele tá bom, essa doença deixou de existir, ah, é pra ganhar dinheiro, né? Não existe isso, é uma doença cientificamente comprovada, a vacina acabou-se aqui no Brasil, e a gente não pode deixar isso voltar, tá bom? Tá voltando, Estados Unidos, Israel e outros locais. Um abraço.